Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Estela Kiu, eu sou terapeuta naturopata no Projeto Mosaico Cultural e o nosso objetivo é trazer novas alternativas de cuidado com a saúde no seu dia a dia. Então, para isso, hoje eu vou explicar para vocês o que é a naturopatia. A naturopatia, ela é o nome dado para um conjunto, para o uso, para o uso de um conjunto de técnicas naturais para cuidar da sua saúde. Agora, vamos entender qual é esse conceito de saúde visto pela naturopatia, que é o mesmo conceito usado pela Organização Mundial da Saúde, onde a saúde não é apenas a ausência de condições físicas, de condições de doença, mas é também um bem-estar físico e social, lógico, emocional. Para isso, a naturopatia, ela vai se fundamentar em quatro pilares. O pilar da alimentação, o pilar da psicossomática, ou seja, de entender a sua parte emocional e de como isso afeta o seu estado físico, vai se fundamentar em cima do seu estilo de vida, o que você faz no seu dia a dia, como que é a sua rotina? E também vai considerar a sua espiritualidade, tá? Essa espiritualidade que não é a espiritualidade da religiosidade, mas é a espiritualidade do seu contato com o divino, vamos dizer assim, de uma maneira mais curta, né? A naturopatia, ela vai mudar de acordo com o terapeuta que você encontrar no seu caminho, mesmo porque as técnicas naturais, elas são muitas e são muito antigas, principalmente se a gente for falar das técnicas que eram usadas na China, como a acupuntura, por exemplo, são técnicas milenares e isso muda muito de acordo com o terapeuta. No meu caso, eu trabalho com florais, trabalho com ervas medicinais, com a parte de aromaterapia, com reiki, reflexologia e massoterapia. Isso tudo é uma combinação que eu faço de acordo com o quadro de cada pessoa que vem se consultar comigo. A grande vantagem da naturopatia é que você não precisa, na verdade, não deve deixar o seu tratamento como médico, né? Se você já faz algum tratamento, ele deve continuar. A naturopatia, ela vai caminhar em paralelo com esse tratamento que você já faz, para potencializar esses resultados, né? E junto com o tratamento físico, também é feito um acompanhamento terapêutico. Então, os encontros, eles são ou semanais ou quinzenais, justamente para que a gente possa ir acompanhando como que está o estado emocional da pessoa, porque aquele estado emocional foi refletindo na condição física dela. E, lógico, também uma mudança no estilo de vida. Basicamente, a naturopatia que eu aplico tem um grande, grande objetivo, que não é só a condição física, é um estado que vai além dessa condição física. O objetivo dessa naturopatia é fazer com que cada um encontre aquilo que é bom para si, porque cada pessoa é um universo dentro de si próprio. Cada um tem suas próprias experiências, cada um tem sua própria condição de vida. Então, aquilo que faz bem para um, não necessariamente vai fazer bem para a gente. É por isso que não existe uma receita padrão de uma boa alimentação, não existe uma receita padrão do que é uma boa religião, não existe uma receita padrão do que é uma boa viagem. O que é bom para um, pode não ser bom para o outro. Agora, como que a gente faz para descobrir o que é bom para a gente? Se harmonizando com as nossas próprias emoções. A partir do momento que você se harmoniza, que você sai do seu campo mental e para de seguir as coisas que acontecem no mundo e você passa a sentir aquilo que é verdadeiro para você, é nesse momento que você começa a retomar o seu poder pessoal, a sua autoestima. E aí você consegue decidir com mais consciência aquilo que é bom ou não para você. Então, a naturopatia, ela vai abranger tudo isso. Ela é um campo bastante amplo, né? Então, a gente vai procurar cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, do seu bem-estar social, da sua qualidade de vida e daquilo que te faz feliz. Porque todo mundo nasceu para ser feliz. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer mais alguma explicação, pode entrar em contato, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, se inscreve no canal para receber mais vídeos ou entre em contato com a gente. Bom, vai ser um prazer atender todos vocês. E se por acaso vocês lembraram de alguém aí durante o vídeo que possa se beneficiar dessas informações, compartilha também. Porque é importante não cuidar só da gente, mas a gente cuidar do coletivo, da sociedade e da nossa família. Porque é todo mundo feliz, todo mundo se ajuda. Um grande beijo. Até mais.